Você ainda pensa em ir embora de São Paulo? Gente, pra quem acompanha a minha carreira, realmente, eu, antes de entrar pra Fazenda, eu tinha decidido que 2023 seria meu último ano, seria meu último ano aqui em São Paulo, tá? E tentei me fazer uma guinada de carreira, não tinha conseguido, e eu falei, bom, não tô bem aqui, não tô feliz, já deu o tempo que tinha que dar, vou voltar pra minha cidade. Era um plano, um projeto meu, só que aí veio a Fazenda, né? Veio a Fazenda e aí mudou tudo na minha vida, gente. Agora tem muita coisa pra fazer em São Paulo, não posso deixar São Paulo tão cedo, tá? Mas, é, porque os projetos estão por aqui, os meus contratos, novos contratos apareceram, estão aparecendo, Então, são todos aqui em São Paulo, nesse eixo Rio Sul, e fico muito feliz por eles, né, estarem aparecendo. E aí, eu vou ficando por São Paulo, tá? Perdoaria as pessoas que afetou ela no jogo? Se eu perdoaria as pessoas que me afetaram no jogo? Olha, é, eu não costumo levar pro coração, é, levar pra minha vida, arrastar corrente, gente. Gente, é, eu costumo perdoar as pessoas, eu não esqueço o mal que me fizeram. Se for um crime, por exemplo, cometido, eu, obviamente, eu vou recorrer ao judiciário, pra que o judiciário dê uma resposta com relação a crimes. Agora, quanto ao meu coração, realmente eu não levo coisas ruins para o meu coração. E a minha cabeça, ela costuma até esquecer algumas coisas. Então, eu deixo pra lá, eu sigo minha vida, eu tenho tanta coisa pra fazer, gente, em vez de ficar arrastando corrente pra gente que não vale a pena, né? Então, deixa pra lá, cada um que siga a sua vida. Eu não quero que fique perto de mim, tá? Não quero, perto de mim eu não quero. Perto de mim eu quero gente que me acrescente, gente que me põe pra cima, gente em quem eu confio. São essas pessoas que eu quero ao meu redor, são pessoas de luz, é isso que eu quero. Trevas, vai pra lá, vai pra lá. E arrastar corrente nunca, não gosto de arrastar corrente.